Fala meus amigos do canal Cozinha Metamorfose, viemos aqui para mais um vídeo, hoje vamos fazer aqui uma receitinha simples, prática, rápida, vamos fazer uma deliciosa maionese caseira, vem comigo que eu vou te ensinar como faz essa delícia. Vocês que seguem aqui o nosso canal já repararam que a gente faz pouco doce, quase não tem receita doce aqui no canal, não é muito nosso forte de receita doce, mas olha, comprei um curso aí de brigadeiro muito legal, muito legal mesmo, tem muita gente até ganhando dinheiro fazendo esses brigadeiros aí, então se te interessar, vou deixar um link aqui na descrição, clica lá, você vai aprender aí mais de 100 receitas de brigadeiro, tem esquema de embalagem, muito bacana, vale muito a pena comprar esse cursinho aí, é baratinho, dá uma olhada, se interessar, compra aí que é bacana. E para a receita da nossa maionese caseira vamos usar um liquidificador, vou abrir ele aqui e nós vamos começar colocando um ovo, um ovo inteiro, gema e clara, depois a gente tempera ele com uma pitada de sal, uma pitadinha de sal, eu gosto de colocar um pouco de pimenta do reino, eu tenho a pimenta do reino branca, ela é interessante porque ela aparece menos na nossa maionese, então uma pitada pequena de pimenta do reino branca, se você não tiver, põe a preta, mas corre o risco de aparecer aqueles pontinhos na tua maionese. E vou colocar agora meio limão, limão siciliano, suco de meio limão, e acredite se quiser, mas já está quase pronta a nossa receita. Nós vamos colocar o liquidificador então no pé, tira esse negócio da tampa, põe aqui, e vamos começar a bater e colocar óleo em fio, bem devagarzinho, até dar o ponto da maionese que a gente precisa. Vamos começar? E depois de dois minutinhos, bater na nossa maionese, acrescentando óleo em fio, que nem você viu, aqui está o resultado. Vamos tirar um pouco dessa maionese aqui, olha só como ficou. Vai para a geladeira, ela fica mais durinha, tá? Mas aqui já tem um resultado bem bacana. Mais um pouco, olha lá. E aqui, agora, nesse momento, é a hora daquelas versões que eu falei para vocês. Quer ela de limão? Raspa limão aqui dentro, põe mais suco de limão aqui, bate mais um pouquinho, você tem uma maionese aí à base de limão. Quer com ervas? Que nem é bem famosa aí nas hamburguerias, põe as ervas. Quer com alho? Põe bastante dente de alho aqui, bate, vai ser uma maionese de alho bem bacana, que pode ser a base aí daquele pão de alho de churrasco. Eu vou fazer a minha versão aí do que eu acho que o pessoal costuma usar nas hamburguerias, tá? Eu vou colocar um dente pequeno de alho, vou colocar um pouco de alecrim, umas folhinhas de alecrim e salsinha. Coloco tudo isso aqui, bato mais um pouco, a gente tem aquela maionese verde saborosa, bem bacana, que o pessoal costuma usar aí nas hamburguerias. Vamos bater aqui, então. Já tá batidinho, prontinho, vou desligar aqui o nosso liquidificador e vamos ver como ficou a nossa maionese de ervas. Mais um potinho, e aqui tá verdinha, muito cheirosa, cheirinho de alecrim e salsa. O alho também, bem presente. Maionese comum, maionese de ervas. Vamos fazer mais uma agora. Vamos fazer a versão da maionese francesa. Eu tenho aqui um bowl, vou precisar do fuê. Vou precisar de uma gema de ovo. Uma gema de ovo. Opa, caiu uma casquinha aqui, vou tirar. Maionese francesa, ela é muito à base de mostarda, então você vai ter uma maionese aí com bastante sabor de mostarda. Uma gema aqui no bowl. Vamos colocar então agora uma colher de mostarda amarela. Uma colher de sopa, tá? Generosa. Eu vou agora usar pra temperar uma pitada de sal e um pouquinho de pimenta do reino branco. Essa hora eu já posso dar a primeira misturada. E daí é acrescentar óleo. Olha que soja, é normal. Acrescentando e vai batendo. Até daquele ponto de maionese que a gente quer. Mais um pouco de óleo. E olha só. Maionese prática, rápida, mas bem saborizado aí com o gosto da mostarda, porque a base dessa maionese é a mostarda. Mas bem simples de fazer. Gema, sal, pimenta do reino. Uma colher de sopa de mostarda e um pouco de óleo. A gente pode ir colocando, acrescentando, batendo. Quanto mais a gente for batendo e misturando aqui, vai emocionando mais ainda e vai ficando uma maionese mais robusta, mais grossa. Essa então é a nossa terceira versão de maionese, tá? Fizemos aí três tipos de maionese. Essa é a versão francesa, consistente, bonitona. E aqui estão três tipos de maionese caseira que você pode fazer aí pra colocar na tua salada de maionese, pra acompanhar uma batata frita, pra colocar num lanche francesa, a base de mostarda, maionese de ervas, você geralmente costuma comer nas lanchonetes ou hamburguerias e a maionese tradicional do nosso dia a dia. Leva tudo isso pra geladeira. Pode fazer com antecedência, mas deixa sempre sobre refrigeração. Vai comendo aí, bacana, num churrasco também, no pãozinho de alho. Muito legal. Vocês viram que a receita base da maionese é muito simples. Então, um ovo, meio limão, sal, pimenta do reino. Vai acrescentando óleo em fio até chegar ao ponto da maionese. Essa maionese base é mais adequada que a gente faça no liquidificador, porque a emulsão dele é muito mais forte do que a nossa batendo no fuê. Mas já a maionese francesa, a base de mostarda, a gente pode fazer mesmo no fuê, no bowl. Ela vai chegar rapidinho. E é o mesmo esquema da outra, né? Você coloca uma gema, uma colher de mostarda, sal, pimenta do reino. Dá uma misturada, coloca óleo, vai batendo até dar o ponto que você quer. Não tem uma quantidade certa de óleo. Vai colocando, batendo. Quando você vê que tem aquela consistência de maionese, o Zé Fininho tá pronto. Beleza? Três maionese, três likes, curte aí, divide com três amigos também. Dá essa força pro canal, vem comigo que tem muito mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti